Música Então a ideia é começar a maquiagem com vocês Eu ainda não sei o que eu vou fazer, então vai ser na sorte mesmo Eu vou usar a minha paleta nova que eu tô amando, que é da Stila É a Mind, ela é muito linda Primeiro, ignorem, ignorem O barulho dali fora, porque não tem Eu só posso gravar agora e os carros não estão colaborando Mas enfim, voltando a falar da paleta maravilhosa Olha as minhas cores dela É a paleta mais linda que eu já comprei Ela é muito linda Depois eu deixo no box, box, de informações Tudo sobre a paleta Eu acho que já postei resenha lá no blog também Eu deixo o link pra vocês Eu vou começar usando uma fita crepe Porque eu sou muito chique usando fita crepe E vou usar nessa parte aqui O finalzinho do olho Até o cantinho da sobrancelha Eu vou começar com um paint pot Da Maki Este é o Soft Oshure Eu não sei falar o nome dessas coisas Eu só sei maquiar Mas tanto tem problema Eu vou usar o dedo mesmo E vou passar em toda a minha pálpebra móvel E vou subir um pouquinho pro côncavo também Se estiver olhando pros lados É porque tem espelho por tudo aqui Depois de passar bem Aplicar bem o produto Não deixem acumulado Porque senão depois não é legal Apliquei bem o produto Agora eu vou iluminar a parte da sobrancelha Eu vou usar esse pincel aqui Que é da McLan Eu não sei o número Mas nem nome nem nada Mas ele é bem fofinho E pra iluminar Eu vou usar Essa sombra aqui Que ela é mate É um nude mate Vou usar pra iluminar aqui Sempre no ponto alto Depois descendo pros outros ladinhos Mas a parte mais importante A ser iluminada É o ponto alto da sobrancelha Ó, já Dá uma iluminada no olhar Agora eu vou pro esfumado marrom Isso eu faço em toda e qualquer maquiagem Então não vai ser muita novidade pra vocês Eu vou usar um pincel aqui Ele é uma réplica da Sigma Ou E40 Ele é muito fofinho Também é bem gordinho E eu vou usar esse marrom Aqui Do meio Ele é um begezinho Na verdade Mas eu vou Passar bastante no pincel Bastante mesmo E eu vou começar Aqui do cantinho Vou fixar ele aqui Eu vou fazendo movimentos circulares pra cá Ó Sempre deixando Esse cantinho aqui Mais pigmentado Levando até lá No canto interno Essa vai ser Vamos dizer A base Da nossa maquiagem Sempre Aqui E circular pra cá Depois de esfumar Bem Essa sombra Sem deixar marcas Em nenhum lugar Mas vamos passar pra outra sombra Agora um pouquinho mais escura Eu vou escolher Essa daqui Um pouquinho não Muito mais escura Comparada com aquele begezinho E eu vou usar Pra aplicar essa sombra Um pincel lápis Esse pincel Ele veio num kit Da China Que eu também deixo pra vocês Ali embaixo Já fiz resenha dele Ele é muito bom também Ó Eu vou aplicar Bastantinho no pincel E também Vou começar Pela parte externa E vou riscar Até a metade Dessa vez Eu vou só riscar Ó Até a metade Puxar um pouquinho Mais pra cá Mas bem Um pouquinho E vou Voltar Faltou esfumar Faltou esfumar Esfumar Os dois tons Sempre lembrem De esfumar Porque Como todo mundo diz Esfumar É a parte mais importante Da maquiagem Claro que tem Alguns modelos Alguns estilos Que não é preciso esfumar Só que 99% Do efeito bonito De uma maquiagem É o esfumado Ó Eu não esfumei Tão bem Porque agora Eu vou pegar Outro pincel Esse tá Sem marca Ele também É fofinho Ó E vou usar Essa sombra Laranja Que tem aqui Pra criar Outro efeito Nessa parte Pode bater Na mão Se tiver excesso Porque você Não pode pesar E agora Nós vamos aplicar Aqui ó Pra dar um efeito Mais laranjinha Pra maquiagem Se você acha Que foi pouco Aplica mais Mas sempre Começa com menos Pra depois Ter que retocar Porque começar Com bastante Não tem como apagar Só tirando tudo Ó Então já sumiu Aquela marcação Entre os três tons Ó Entre os dois tons E antes no caso Pode Com movimentos Leves E esfumando Bem isso daqui Cuidado também Pra não marcar Muito essa parte Que tá A fita Porque se não Depois o efeito Também não fica Muito legal Esse laranjinha Você pode puxar Pro canto interno Do olho Agora Nós vamos pegar Outro pincel Esse daqui Que também Ah não Esse é réplica Da MAC Ele é o 214 Ele é chatinho Mas ele é fofinho Também Eu vou usar ele Com aquele marrom Mais escuro De antes Mas bem pouquinho E vou puxar Um pouquinho mais Aqui ó Pro canto interno Esse tom Não para de me buzinar Queria atrapalhar Meu vídeo Ó Pode ir puxando Aqui Bem de leve Pra não pesar Muito Até o canto interno Ó E volta Com o pincel Do laranjinha E um pouquinho Do laranjinha Esfuma em cima Essa parte Você tem que cuidar Pra não subir muito Porque fica feio Agora eu vou usar Outro pincel Sem marca Que é esse daqui Eu gosto De usar ele Pra corretivo Mas na verdade Ele é pra Sombra cremosa E eu vou usar Essa base sombra Da NYX Ela é uma base Branca Assim Pra desenhar Onde eu vou fazer O meu estilo Não é nem cut crease Gente Mas é quase Quase cut crease Agora eu deito Assim ó Meu rosto E vocês veem O buraco Do meu nariz Eu deito Assim Pra poder Enxergar Onde tá Meu côncavo E eu começo Aqui do cantinho E vou subindo E deixa Que o pincel Leve Onde é A marcação Do meu côncavo Pincel Mesmo Leva Só você deslizar Ele Que ele leva Ó Agora Nós vamos continuar Essa marcação Deixando ela Mais retinha E não excesso Com o dedo Porque eu adoro Usar o dedo Na maquiagem Vocês perceberam E aqui Mistura com o dedo Também Esfuma Eu vou usar Esse pincel Esse é da Sigma É o E55 E esse não é réplica Então que o outro era E eu vou usar Aquela cor Que eu usei Pra iluminar Este daqui Eu vou usar A minha pálpebra Móvel No comecinho Da maquiagem Vou aplicar Bastante Produto Pra ficar Bem bonito Vem aqui Com a sombra Aqui Continuando Mais um pouco E vou aplicar Esse marrom Que eu tinha Aplicado No côncavo Um pouquinho Depois Desse clarinho Que eu já Apliquei E agora Entre o marrom Entre o marrom O marromzinho Claro E o verde Só pra finalizar O cantinho Mesmo Passar Bastante Redorcílios Subir um pouquinho E pra esfumar E pra esfumar E pra esfumar Esses dois tons Eu gosto De usar Esse pincel Que ele é Na verdade Pra côncavo Ele é da Maria Margarida O 029 Ele é de cerdas naturais E ele é pra côncavo Eu vou usar Aquele marrom Mais escuro Que eu tinha usado Antes E vou esfumar Entre o marrom Claro E o preto Dando batidinhas Também Que vai sumindo A marcação Depois de feito isso Eu vou usar Um fixador De sombras Ele é Em creminho Creminho Da Yes Cosmetics Ele é assim Eu gosto bastante dele Mas eu vou passar No meu dedo Bem pouquinho Assim Vou passar E vou passar Esse fixador Em cima Da parte Clara E vou espalhando Tem que cuidar Pra que toda A parte Clara Tenha o fixador Senão Não vai ficar Legal Depois De passar Bem Ali Vocês estão Enxergando Eu vou usar Essa asa Borboletas Da Bittarra Ela é Um doura Na verdade É um branquinho Com um douradinho É muito fininha Que não dá Quase nem Pra enxergar Mas fica Um efeito Bem legal Com Eu gosto Desse pincel Aqui Da Sigma É o E30 Do kit Extravaganza E ele é fininho Assim Eu gosto Dele Pra aplicar Isso Vou pegar Uma quantia Considerável Da minha Asa de borboleta E vou aplicar Em toda A pálpebra Ou melhor Na parte Da pálpebra Que tem Essa sombra Mais clarinha Toda a parte Mais clarinha Vou aplicando Asas de borboleta Até chegar No marronzinho Olha Dá pra ver Que o efeito Fica Bem Legal Aqui Pode dar Uma batidinha Com o dedo Mesmo Ó O efeito Fica bem Bonito Se você Acha Que tem Alguma Marcação Aqui em cima Pode voltar Com Algum Pincel Desfumar Pode voltar Com o Laranjinha Que parece Que sumiu E depois Pode voltar Também Com A sombra Iluminadora Lá em cima Mas bem Um pouquinho Tem que tomar Cuidado Pra não estragar Com tudo Que você já fez E agora O delineador É bom Que você Tá com Essa fita Melhor Que eu Tô com Essa fita Porque fica Muito mais fácil De aplicar O delineador Deixa eu Escolher Meu delineador Eu vou Usar Um delineador Líquido Hoje É esse Da Sifurró Ele é Muito Pigmentado Muito bom De aplicar Bem fácil De aplicar Porque Ele é Bem fininho Olha É muito fácil E eu gosto De começar Por a parte interna Com o pincel Assim mesmo Eu sei que estraga A pontinha Mas eu gosto E eu começo Fazendo assim Acho que fica Bem mais Delicado O acabamento Fica bem Muito legal Aí eu venho Pra parte do meio Até o final Agora eu vou Aproximando Da parte interna Com o pincel Deitado Voltei Eu já apliquei Os cílios postiços Fiz o outro olho E depois Dos cílios postiços Eu usei Essa máscara A Perversion Ou alguma coisa Do gênero Da Urban K Ela é bem macia Tem as cerdas Bem macias E deixa um efeito Bem legal Nos cílios Eu achei Que a maquiagem Ficou bem bonita Apesar de ser Como eu falei Foi na sorte Porque eu não sabia Como eu iria fazer E eu gostei Do resultado Gostei das cores Deixa eu fechar o olho Pra vocês verem Os cílios Ficou bem drag queen Mas eu gostei Do mesmo jeito E Deixa eu afastar Um pouquinho O foco aqui Pra vocês me verem Mais Eu tô com o cabelo Preso Linda Ó Com a testa enorme Mas Essa foi a maquiagem O batom Que eu usei Foi o Coquette Coquette Da Lime Crime Esse daqui A cor é bem natural Bem bonita Bem um tom Nude boca mesmo E eu achei Que combinou Com a maquiagem Já que eu não queria Alguma coisa muito pesada Então eu achei Que ficou legal E vocês gostaram Do resultado Deixa eu baixar Mais um pouquinho Meu olho Pra vocês verem Mais um pouco Se vocês gostaram Clique em gostei Ali embaixo Que vai me ajudar Muito A divulgar No meu canal Se inscrevam No canal Curtam a fanpage E acompanhem Lá no blog Lá no blog Vão estar Todas as informações De todos os produtos Que eu usei Tanto na pele A pele eu deixei Bem natural Mas tanto na pele Quanto no olho E eu espero Mesmo que vocês Tenham gostado Até o próximo tutorial Beijo Tchau 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 Tchau